A densa vegetação esconde com facilidade um dos locais mais procurados em dias de calor no Conselho de Vila de Rei. Tem muito movimento, tem muito movimento. Isto às vezes parece a Praia de Carcavelos. É grande e dá para fazer muita coisa. É um local muito procurado por turistas, Lisboa, pessoas que estão emigradas. Eu gosto. É calminha, os miúdos gostam, divertam-se, pertinho de casa. Qualidade da água é boa? É muito boa, muito boa mesmo. A água está sempre corrente, é uma ribeira que não chega a secar no verão. Temos sempre água. E, sinceramente, é como vocês veem, a praia está bastante composta. O chão da ribeira foi regularizado, foi construída uma represa, a praia ficou extensa e pouco profunda e é enquadrada numa paisagem deslumbrante. Descemos o Zezer, tem lá várias atividades, descida do rio, depois também temos pentebol. E penso que seja assim. Estes caminhos pedestres também são muito engraçados. É pá, isto é um lugar muito, para além de mítico, tem uma natureza fabulosa. Temos trilhos, temos quedas de água e depois temos esta água bastante transparente, cheia de peixes. Mas gosto do ambiente com os peixes. Já vêm uns muito grandes. A água está ótima e serve para arrefecer um bocadinho. Isto é baixinho, é limpinho. O ambiente é muito agradável. As famílias com poucas crianças. É assim uma paisagem fantástica mesmo. Já fomos a entrar a uma cascata. Em dois sítios diferentes. Logo aqui há a entrada e depois têm um a seguir com uma ponte por cima, bastante antiga. É muito bonita a paisagem. Para chegar à cascata é preciso caminhar mais de um quilómetro ao longo de trilhos. Tudo isto faz parte da zona envolvente da praia fluvial do Peneto Furado, em Vila de Rei, onde uma pequena ribeira foi aproveitada para um local único de lazer.